Música Estamos começando mais um Café com Selim. Gente, eu adoro assistir o canal curta. Tem coisas maravilhosas, muito interessantes. E eu me apaixonei por um documentário que eu assisti, que era sobre o Festival de Águas Claras, de Acanga. Por isso eu fiz questão de trazer o diretor, Thiago Máter, aqui. Muito prazer te receber, Thiago. Prazer, obrigado. Pra gente falar desse documentário que realmente me encantou, né? E, assim, o curioso, você não viveu a época do festival e como é dirigir um documentário de uma época que você nem existia, Thiago? Então, é muito louco, né? Eu sou de 88, o primeiro festival é de 1975. E tinha uma quantidade enorme de material de arquivo que chegou na minha mão. É uma história que eu escutei do meu pai. Meu pai foi no festival, né? Eu não. Ele foi? Ele foi. E um dia eu estava assistindo televisão na sala e ele falou... Eu estava assistindo, curiosamente, o documentário sobre o Woodstock, né? Sim. Porque o de Acanga é o Woodstock brasileiro, né? Ficou muito conhecido como isso. E aí, eu assistindo o documentário, meu pai passa pela sala e fala ó, eu fui no Woodstock brasileiro. E eu comecei a perguntar que história é essa, que história é essa, que história é essa. Bom, corta para 10 anos depois, que é quando o filme fica pronto. Nesse processo, eu assisti todas essas imagens. Então, hoje eu acho que eu tenho a experiência de quem foi. É, como se você tivesse ido, Gabriel. É, porque eu assisti tudo que tinha de material e a minha sorte é que tinha uma riqueza muito grande de material. Então, eu pude ver as quatro edições do festival, todo mundo que tocou lá. E com esse afastamento também de quem não estava ali, pude selecionar o que eu achava que era mais legal, mais interessante para estar no filme. E assim o filme foi feito, né? O filme tem uma hora e meia, poderia ser uma série, né? Sim, tem material, não é? Mas é isso. E aí ficou bacana. O filme tem feito um caminho muito legal. Hoje ele está na Netflix, está no canal curta também. E cada dia uma pessoa nova descobre o filme. A gente acabou de exibir ele no Meca, que é aquele festival do Inhotim. Ah, Inhotim. E já faz três, quatro anos que o filme saiu e ainda tem essa reprodução, sabe? Você estava até há pouco tempo em Inhotim, né? Estava em Inhotim, na semana passada. Semana passada, legal, legal. Obrigado às autoridades que permitiram este festival, que estava quase para não sair, mas saiu. Eu estava esperando isso há anos, ver essa coisa. Assim, apesar de não ter ido, né? A primeira edição em 75, eu tinha 10 anos de idade, depois os outros foram em 81, 83 e 84. Exato. Foram quatro edições. E eu ouvia falar muito, né? O destoque foi em que ano, você sabe? 69. 69. Olha, vai estar completando quantos anos? Tem um aniversário chegando aí, porque foi em julho de 60. Não, foi 15 de agosto, então acabou de completar não sei quantos anos agora. Alguém me ajuda aí com as fotos. 69 para 2023, vai dar 54 anos. Acho que é isso. 54 anos. Olha isso. Acabou de completar, foi dia 15. É, porque eu vou fazer 58, 165. Então, mas assim, na minha adolescência, já nos anos 80, né? A gente ouvia falar muito do Festival de Iacanga, né? E do Woodstock, era o Woodstock brasileiro e tal. E ali você começa a assistir, é uma viagem no tempo, né? E ver como a década de 70, como o mundo era diferente. E os ícones, o Raul Seixas, meu Deus do céu, sabe? Cantou ali, né? E aquilo acho que foi um marco, né? O Raul cantar ali no festival. Foi, uma série de artistas, assim, que não costumavam sair do eixo Rio-São Paulo, foram para uma fazenda no meio do nada. Essa era a proposta do festival. Você ficar três dias acampando, em barraca de campo, em sleeping bag, no meio do nada, nessa fazenda, com três dias de som. Isso acontece primeiro em 75, e quem vai tocar, a maioria são bandas de rock. Em 81, que é só seis anos depois que tem a segunda edição, já é um festival de música brasileira. Então tem Raul Seixas, que era a grande estrela da noite, mas tinha também Baião, Forró, tinha o Gilberto Gil. Então tinha todos os gêneros musicais que estavam lá abarcados pelo festival. E não havia essa divisão que nem tem hoje, de assim, ah, eu só gosto desse tipo de música, só gosto de rock, ah, eu só gosto de samba, só gosto de... Exato, e tinha até duplas sertanejas também. Tinha também, é. Na primeira edição do festival, aliás, na segunda, de 81, teve duplas sertanejas. Então havia essa comunhão de gêneros musicais, e todo mundo era uma tribo só. Essa era a ideia, a experiência de viver o nosso Woodstock, de acampar, de propor uma ideia nova de sociedade. A gente vivia o período da ditadura. É, em 75 era a ditadura, né? Então fazer aquilo lá já era um ato de liberdade, era um ato libertário, você ir para o meio do nada, poder ficar pelado. É, então, gente, o pessoal ficava pelado. E aí o pessoal acampava, usava todo tipo de droga, era tudo liberado, entendeu? E a polícia não fazia nada, porque, afinal de contas, tinha 70 mil pessoas lá. E ninguém podia mexer com ninguém. Então, assim, estavam em minoria os policiais que ficavam ali. Eles só tentavam controlar se tinha alguma coisa que excedesse, mas não tinha nada. O pessoal estava lá, paz e amor. Paz e amor, era a época do paz e amor. Isso, a gente viveu isso de uma forma meio tardia. Se você pensar, 69, para a gente ainda viver uma coisa hip nos anos 80 e 81, é porque a gente vivia a ditadura também. Então não chegava nem comportamento, nem música. Os discos mesmo de rock chegavam meio que por contrabando. Porque tinha muita coisa que a censura não liberava. Então tinha gente que morava em Londres e aí trazia discos para os amigos e essa coisa se espalhava, levava para algumas lojas que vendiam e tal. Então o próprio comportamento hippie chega muito atrasado no Brasil. Para você ter uma ideia, o filme do Woodstock só foi exibido no Brasil, se não me engano, em 1974. Ou seja, às vésperas do primeiro Iacanga. Ninguém tinha visto o filme. Sabiam o que tinha acontecido, tinha fotos, ninguém tinha visto o filme. Mas ninguém tinha visto o filme. Mas depois teve uma tentativa de repreender a ditadura, não queria mais que tivesse festival. Isso foi depois do primeiro? Já teve? Já teve. O primeiro festival acabou causando um impacto muito grande político, que ninguém imaginava. O que acontece? Era uma cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Iacanga. É, eu passo perto de Bauru ali. Perto de Bauru. E ficou tão marcante que se pensa em Iacanga, já lembra do festival. E a família do rapaz, o Leivinha? O Leivinha era o dono da fazenda? Ele era o filho do dono. Filho do dono. Tinha 20 anos o Leivinha. 20 anos o Leivinha. E ele falou, vamos reunir uns amigos. No começo era assim, vamos fazer um churrasco. Vamos fazer uma festinha entre a gente, chamar uns amigos. Amigos. Só quais eram os amigos? Como ele estudava em São Paulo, ele era amigo de Mutantes, dessa galera da música, envolvida com o rock da cena paulista. Então esses eram os amigos. E aí um deles propõe, vamos fazer um festival mesmo. Entendeu? Vamos aumentar essa festa. E aí você vai ganhando uma outra proporção e eles conseguem uma liberação, porque a família lá do pai do Leivinha era conhecida na cidade, ele era um fazendeiro conhecido lá e acharam que não ia dar nada. Então conseguiram uma liberação da censura e conseguiram autorização ao varar da prefeitura, tudo isso. Era para fazer. Pago o ingresso? Era coisa de 30 dinheiros da época, que eu não sei quanto seria na correção de hoje. É uma coisa que na pesquisa até hoje eu não consegui responder, mas era um valor assim que não era caro. Era uma coisa que qualquer pessoa poderia ir. E inclusive na hora lá, ninguém se preocupou muito com o ingresso, porque começaram a invadir mesmo, a entrar, pular cerca. Então o que eles estavam esperando ali, que desse mil pessoas, dá 10 mil, 15 mil pessoas. Isso no primeiro. No primeiro, que já era uma coisa muito impressionante, porque assim, o Getúlio Vargas não reuniu 5 mil pessoas. Então era muito impressionante. Ninguém acreditou naquilo. Teve um impacto forte, político, e aí entrou a coisa da censura. Porque eles viram que lá, no primeiro festival, tinha policiais infiltrados lá. Quando viram que a coisa cresceu, veio um fotógrafo pericial, fez uma série de fotos, isso está no filme, né? Fez uma série de fotos lá de pessoas fazendo sexo, ao ar livre, peladas, usando drogas. E aí isso virou um dossiê que foi parar no Ministério da Justiça, na mão do ministro da Justiça, na época, o Armando Falcão. Quem era o presidente? Era o Geisel. Geisel. 75. Aí, a partir desse dossiê, foi lançado um comunicado para todos os governadores do Brasil, para que tomassem cuidado e prestassem atenção nesses hippies, que estão se reunindo e fazendo festivais e dizendo coisas como Viva a Sociedade Socialista. Eles gritavam Viva a Sociedade Alternativa. Que é a música do Raul, né? Mas aí, para os militares, aquilo lá era um movimento político. Era antissistema. Então, assim, eles não poderiam aceitar. E aí foi proibido qualquer festival de música no Brasil, a partir do primeiro Iacanga, em 75. Por isso que só em 81, seis anos depois, é que eles conseguem, entrando numa brecha, fazer a segunda edição do festival. E aí, em 81, ainda era a ditadura, né? Ainda era. Já era um processo de abertura muito maior. Mas, ainda assim, a censura não tinha autorizado o festival. E a produção, isso está contado no filme também, a produção trabalha para que o festival aconteça sem autorização. Não, isso. Começa a contatar os músicos, os jornalistas começam a divulgar, começam a vender ingresso. E, até aí, eles falam, não, a censura vai liberar, vai liberar, vai liberar. E rolando as pessoas, os sócios e todo mundo. Mas o negócio não saía. Não saía. Às vésperas, ali, quando já não tinha mais o que fazer, ia fazendo inteira, já cheia de gente, chegando, porque começaram a chegar dias antes. E do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. Aí, sai a liberação. E aí, no palco do festival, o Jorge Maltner anuncia que, finalmente, o festival está liberado. No palco, eles falaram de impressão. Que loucura, né? É, foi uma história muito louca. Era uma história que... Imagina, uma família envolvida. O pai e a mamãe que falavam, ah, filho, faz aí, vamos ver o que vai dar. Não sabiam nem o que eles estavam armando. E aí, o menino de 20 anos, com os irmãos, 16 anos, 14 anos, tinha uma molecada fazendo a produção do festival. E eles estavam aprendendo empiricamente, correndo atrás de um sonho. Anos depois, a gente vai ter o Rock in Rio, que é uma coisa super padronizada e com marcas envolvidas. Que ano que foi o primeiro Rock in Rio? 85. 85. E o último, a Aguascal, foi em 84, né? 84. Então, logo um ano depois, eles pegam tudo que o Iacanga ainda tinha de precário, de difícil de realizar, e aprimoram isso com uma estrutura profissional e lançam o Rock in Rio. Então, o Festival de Aguascal, ele meio que abre caminho para esses grandes festivais de música que hoje em dia estão aí, enfim, o Primavera Sound, todos os outros festivais que estão aqui no Brasil, são meio que filhos do Iacanga, herdeiros do Iacanga. E diz que a mãe deles, a avó também participava? Ou não? As tiazinhas, as velhinhas, a vovó, porque assim, era uma fazenda da família, certo? E a cidade de Iacanga era uma cidade pacata, uma cidade do interior, onde tinham aquelas senhorinhas em cadeira de balanço, fazendo tricô. Essa era a cidade de Iacanga. Quando entra o festival, começam a vir os hippies, entendeu? E aquela senhorinha lá que tinha umas roupas no varal, começam a sumir as roupas do varal, começam a sumir as galinhas que os outros criavam lá, porque os hippies chegaram morrendo de fome, sem conseguir tomar banho, eles tinham que se improvisar. Então, tem várias histórias nesse sentido, algumas nem entraram no filme. Mas a cidade foi tomada por uma juventude. E aí as pessoas mais velhas queriam saber o que era aquilo lá, o que era o negócio de hippie, o que são esses hippies. Então, tem até imagens no filme dessas senhorinhas indo lá passeando no festival, tentando entender o que estava acontecendo. Mas e os pais do Leninha? Eles abraçaram a ideia também, né? Abraçaram a ideia, tem até um momento muito legal no filme, que o pai dele sobe no palco e fala assim, olha, vocês estão aqui sem brigar, vocês são mais de 80 mil pessoas aqui. São mais de 80 mil pessoas e não dá confusão. E os jornalistas estão dizendo que aqui só tem bandido marginal e tal, que só tem maconheiro. Mas olha, se essa paz que vocês estão aí, se isso é a maconha que fez, bendita seja a maconha. O velhinho falou isso no palco, a galera foi uma loucura e tal, o festival rolou. Tem mil histórias malucas desse festival. E por que pulou 82? Foi por causa de censura ou não? Então, o festival de 81 dá um prejuízo muito grande para a família. É mesmo. Para a família, porque assim, como virou um negócio enorme, que tinha muita gente famosa envolvida no elenco do festival, como eu falei, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Raul Seixas, Alceu Valença, era um negócio muito grande na época. Esses caras não faziam shows pelo interior. Era uma coisa muito eixo Rio-São Paulo, eram grandes artistas e tal. Então, aquilo deu muita gente e gente que foi sem ingresso. Então, eles tiveram um prejuízo muito grande de bilheteria. Mas eles tinham que pagar os artistas? Alguns músicos não cobraram. Existe uma história até do empresário do Raul Seixas que falou que a gente vai até sem cachê, mas a gente quer ir. Porque não havia nem essa certeza de quem seria autorizado de cantar. Quem poderia subir no palco mesmo ou não. Mas os artistas queriam estar envolvidos. Eles tinham essa lembrança também do primeiro, essa memória de ter ouvido falar do primeiro. E todos queriam ir. Mas alguns precisaram... Cachês precisaram ser pagos. Tinha um pessoal de alimentação que trabalhou. Toda a equipe envolvida no festival, de alguma forma, precisava... Enfim, eles precisavam pagar os custos. Acho que o primeiro não, né? O primeiro não. O primeiro foi bem caseiro. É, foi bem caseiro. Tudo era de madeira, era tudo improvisado. Não tinha quase banheiros praticamente. Então, é um perrengue que o público de hoje não teria coragem. A gente estava até comentando disso um pouco antes. Que, assim... Não sei se a gente teria coragem de ir no festival. A gente está tão mal ou bem acostumado, depende do ponto de vista, a ter uma estrutura. Às vezes, a gente vai num festival e reclama para o banheiro. Ah, o banheiro não é tão bom. Sabe? Essa galera estava indo lá e fazendo no mato. Não é? E estava tudo bem. Porque era uma outra... Era um outro espírito. A ideia era estar junto. Meio curtindo a natureza mesmo, né? É. Eu até me perdi na pergunta. Por que pulou 82? Ah, então. Aí deu esse prejuízo muito grande para a família. E aí o Leivinha conta um pouco no filme, assim, que foi uma situação praticamente falência. Caramba! Eles precisaram fazer um evento para arrecadar dinheiro para que eles pudessem tentar fazer 83, que foi a terceira edição do festival. E com o dinheiro de 83, eles poderiam pagar as dívidas que ficaram no outro. Que ficaram em 81, olha só. Então foi uma maluquice. E aí eles conseguem, fazem um evento para arrecadar, a grana que eles perderam por conta da invasão da bilheteria e tal. E aí eles conseguem grana para fazer a terceira edição do festival, que talvez seja a mais lendária, a mais famosa, porque eles conseguem um feito inédito, que é levar João Gilberto para tocar o ar. Eu vi, menino! Nossa Senhora! E era uma coisa que ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Os jornalistas não acreditavam, ninguém acreditava que aquilo fosse possível, porque o João Gilberto já não tocava ao vivo há muito tempo. Ele era um cara que gravava discos, morava em Nova Iorque, quase não vinha ao Brasil, e estava desconectado com aquele público mais jovem, que o conhecia como o velhinho da Bossa Nova. Quem conhece mesmo de música sabe que o João era um hippie de terno. Ele estava totalmente envolvido com a galera dos novos baianos, e, enfim, ele tinha hábitos muito parecidos com os hábitos dos novos baianos, vamos dizer assim. E ele tinha essa proximidade musical com essas pessoas, essa afinidade artística, mas ele nunca tinha se apresentado para o público dos novos baianos. Sim. Então, no Festival de Águas Claras de 83, é a oportunidade dele se apresentar para essa geração. E aí a produção do festival fala, nós vamos conseguir levar o João, vamos conseguir levar o João. Mesmo ele sendo uma pessoa difícil, que só toca um teatro e se incomoda com qualquer barulho, com qualquer coisa, a gente vai levar ele para uma fazenda cheia de lama para tocar. Que desafio! E essa jornada de como foi levar o João lá para Iacanga está no filme também, acho que é um dos grandes momentos do filme. E foi um sucesso, né? Nossa, todo cantou com ele, foi maravilhoso. Foi, a repercussão foi muito grande do show do João. O João sobe no palco às seis horas da manhã, quando tinham muitas pessoas já dormindo e tal. As imagens são bonitas, porque o pessoal acorda nas barracas, com aquele fumacê, sabe? E aí estão viajando, e não nada estão ouvindo o João Gilberto no palco. Que legal. Vamos ilustrando com imagens. Vamos ilustrando com imagens. É, tem imagens dele, ele diz, qualquer coisa eu mando para vocês. E aí, imagina, aquela galera maluca acordando com o João Gilberto, tocando o sol amanhecendo. Então essa foi a experiência que quem foi não esqueceu mais. Com certeza. Isso eu ouvi de todo mundo, da produção a público, pessoas que estiveram envolvidas e tal, artistas que assistiram o show do João também lá, falaram, foi a coisa mais inacreditável. Isso em 83. Em 83. A gente é de 18, é de 83. Salve a galera maluca, para os perigos de grande nas costas. Salve a galera maluca, o festival chama a atenção mesmo, agora, para os grandes produtores do Brasil. Então pessoas que estavam já envolvidas com produção artística, produção cultural, começaram a se perguntar quem é esse maluco, barbudo, cabeludo aí de vinte e poucos anos, que acha que é o dono agora dos shows do Brasil. Que era o Leivinha. Que era o Leivinha. Então ele atraiu muita atenção. Atenção de patrocinadores, de empresários e tal. E aí existe uma tentativa no ano seguinte, que é transformar o festival de Águas Claras e a Canga numa espécie de Rock in Rio. Que é, vamos trazer aquela marca de cerveja, vamos trazer aquele monte de empresários para palpitar, vamos baratear os custos para fazer isso e aquilo. e aí começou a criar uma estrutura que era para transformar o festival numa marca e é quando, enfim, acontecem muitas coisas e quem vê o filme precisa saber. Com certeza. Mas esse é o final do filme, a gente descobre por que o último festival não deu certo. Entendi. Porque era para hoje a gente ter a marca Águas Claras, do Festival de Águas Claras, tão grande quanto o Dona Can Rio. Eles tinham tudo para isso. Então, no filme, dá para você entender um pouco o que deu errado. Mas, imagina, era uma família, era um monte de malucos adolescentes, querendo fazer alguma coisa. E, aos poucos, eles foram tendo que virar empresários. E eles nunca imaginaram o âmbito que ia ter, a grandeza que ia virar o festival. Exato. Começou com churrasco, vamos fazer churrasco, chamar o festival para o cá, que foi crescendo, crescendo, crescendo. Exato. Começou pela paixão pela música, a proximidade que eles tinham com aquelas pessoas. E também viver esses ideais, de que eles precisavam sair daquela situação que estavam vivendo, ter mais liberdades e tal. E, através da música, era como eles conseguiam expressar isso. Essa vontade de revolução. E hoje, como está a fazenda? A fazenda ainda existe lá? A fazenda em Acanga, ela não pertence mais à família dos organizadores do festival. Por mil motivos, mas alguns deles é com relação a dívidas na produção do festival. Mas, hoje, a família, a fazenda, ela é dedicada ao agro. Então, hoje, lá é plantado laranja para exportação. E aí, foi vendida para esse grupo que produz laranjas. Então, não existe uma... Vamos dizer, nada guardado. Dizem que escondido na fazenda, embaixo da terra, tem coisa ainda lá. É, é. Que tinha... Depois de uns anos, o Leivinha me contou isso. Isso nem está no filme. Depois de uns anos, o Leivinha falou assim, olha, meu pai, uns anos depois do festival, encontrou um monte de garrafão, de coisa, guarda, que os hippies esconderam. Entendeu? Garrafa de bebida, um monte de coisa. Então, assim, essas memórias, assim, ainda devem estar espalhadas por lá. Deve ter muito. Deve ter. Perto da sede, da fazenda, da casa. Porque a casa está igualzinha. Está igualzinha. É. Ela foi pintada e tal, no filme até aparece um pouco, é a casa, a sede, né? Onde a família morava. E tal, ainda existe. E o dono é o que comprou, enfim, a fazenda para arrendar para a Laranja. É o cara que mora lá hoje. Devia ter preservado, assim, fazer uma visita histórica, né? Porque é um marco, imagina? Isso aí realmente é parte da história mesmo. Mas só teve essa devida atenção e tal depois do filme. Inacreditavelmente, a cidade de Iacanga não tinha nada sobre o festival guardado ou preservado. E lá existe um espaço para memória, um mural com coisas. E a cidade de Iacanga só se lembrava das festas de peão. Meu Deus do céu. Então, o que acontece? Quando o filme saiu, me contataram, né? Eu acabei ganhando um... Como é que é? Um certificado de cidadão Iacanga da cidade. É mesmo? Olha isso. E aí eu dei de presente um pôster do festival e hoje eles construíram um monumento na praça da cidade. Sim. Que é o símbolo do festival, que é um triângulo com o sol dentro. Então, quem... Os curiosos, as pessoas que gostam da história do festival, hoje tem um lugar para ir e prestar sua reverência ao festival. É, porque tem que ter, né? Tem que ter. Mas é aquela coisa, talvez, por várias razões, a história do festival não foi preservada. Primeiro porque acho que no Brasil não se preserva a memória de Deus. Infelizmente. É verdade. Então, já é muito difícil você preservar a nossa história. Por isso que muita gente, às vezes, lê o passado de forma incorreta, porque não foi preservada a memória da maneira correta. Então, se tu achas, será que isso mesmo aconteceu? Será que isso aconteceu de verdade? Existe muito essa contestação por falta de memória. De memória. E aí, outro fator que também contribuiu para o apagamento do festival é que a família, por estar morando numa cidade pequena, tinha que rivalizar com os políticos da cidade. E os políticos da cidade achavam que eles iam sair candidatos. Entendi. Porque fizeram um festival. E aí o Leivinha ficou famoso, aquele cara de vinte e poucos anos. Ah, ele vai ser candidato, ele vai virar prefeito da cidade, vai querer sair candidatos. Que nem, o cara não estava nem aí para isso. Ele queria... Ele queria se divertir. Era outro propósito. E fazer o festival. Então, acabou que a cidade criou, pelo menos o poder público da cidade, um ranço com relação ao festival. E também aquela coisa conservadora de dizer que o festival trouxe um monte de drogada para cá. A gente escutou isso. Poucas pessoas. A maioria lembrava com muito carinho. Existem até duas personagens que estão no filme, que são duas senhoras, que eram donas de um bar na cidade. Elas falaram, a gente nunca vendeu tanto, porque eles vendeu naquela época. E vinha gente para o Brasil inteiro. Acabava tudo na cidade. Acabava farinha para fazer pão, acabava remédio, acabava comida, acabava tudo. Mas eles vendiam tudo. Claro. Então, existe uma lembrança também muito positiva do festival, marcante. Muita gente que foi lá e viveu experiências que nunca viveria de novo. E nem viveria de outra forma. Eu acho que realmente tinha que ter um museu do Festival de Acanga, porque... É uma ideia. Não é? É uma ideia que até hoje, inclusive, já foi conversada essa ideia aí. O Leivinha hoje mora no Mato Grosso. É. Ele meio que montou um restaurante pousada no meio do mato, porque o negócio dele é vir no mato. É, no meio do mato. É, e aí ele quer fazer naquele... Em um espaço que ele tem lá dentro, um museu do festival. Não existe essa ideia. O MIS, Museu da Imagem do Som aqui em São Paulo, chegou a ensaiar uma exposição que era a história da música brasileira. É. E o curador me contatou durante a pandemia e falou, vamos fazer uma sala só do festival. É. Mas aí acabou não dando certo a questão de patrocínio e tal. então não aconteceu a exposição. É. Mas eu tenho muita vontade de fazer, porque eu não só consegui reunir material de foto, documento, vídeo, mas existe muito material de memorabilia do festival. Então, eu tenho a chave do quarto do Hotel do Alço Valente. Eu tenho o pôster original, os documentos da produção que organizaram o tudo. Poxa, isso é uma relíquia, né? Assim, camisetas da produção, crachás dos músicos envolvidos. Olha. Então, assim, um monte de material, de documentação e de objetos envolvidos com a história do festival, que mereciam um lugar. Com certeza. E não o meu armário da minha casa. Então, vamos pedir, né? Vamos focar nisso. Tem que ter esse museu. Realmente é um marco, é uma coisa muito importante na cidade de Acanha e no Brasil. Quero falar um pouquinho dos nossos parceiros. Estamos aqui nos estúdios da Lídia Saeg, da Casa Leão, o Matheus aqui sempre fotografando os artistas, aqui nossos convidados. Falar da House Galpão, que é a loja que me veste de São José do Rio Preto. A cor é maravilhosa, está com um espaço novo lá, lindo, show de bola para o homem e para a mulher. Falar das tintas Luxe Color, que é a tinta da pintura inteligente, pintando esse Brasil de cores, dando alegria, enfim, trazendo tudo que é de melhor em relação a tintas. E você vai ganhar, Tiago, um kit de facas. da Moncoque, assinado pelo Luciano Zafira. Em breve, aqui é o fotinho da Hebe Camargo, nossa maravilhosa aqui também. Que demais. E você aí de casa pode adquirir esse kit entrando no site da Moncoque e você põe lá no cupom de desconto, selinho 40, você tem 40% de desconto no kit de facas, de panelas, de tudo, da Moncoque. Esse é seu, você vai levar, vamos levar para Iacanga, para tampar lá, fazer um churrasco, eu acabei de montar uma casa. É mesmo? Eu me mudei recentemente, então eu comprei panela, um monte de coisa, mas eu não tinha faca. Que maravilha. Você acertou no presente. Chama de bola. Obrigado. Querido, quero te dar os parabéns pelo filme, é maravilhoso, viu? Valeu. O festival é um marco realmente do Brasil, eu acho que tem que ter esse museu e conte conosco aí para amadurecer essa ideia, viu? Obrigado, Marcelo, foi um prazer. E fazer um convite para o público também, que o filme está aí disponível na Netflix, você pode assistir lá e talvez ficar tão empolgado que nem o Marcelo. E a gente aqui falando. Fiquei muito mesmo. Fantástico, parabéns. Vou assistir na Netflix de novo. Vou assistir no curta, né? Sim, sim. E não sabia que tinha na Netflix, vou assistir de novo o Kebaba. E todo mundo tem que assistir, porque realmente é um primor. Parabéns mais uma vez. E você vai ganhar o selinho da Ebi. Ah, é de geladeira? É de geladeira. Ótimo, é mais uma coisa que não tem na minha casa ainda. Olha lá. Mas já tem o Willa de geladeira. Maravilha, é uma lembrança ótima. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, obrigado. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos novamente com mais um Café com Selinho.